Bom, nosso programa tá quase terminando, a gente tá com o doutor Luiz Marcelo falando sobre vasinhas e vasilizes, mas antes eu tenho um toque bem legal pra você, aquele momento no shopping. Vamos passear no shopping? Vamos pro Vale Sul Shopping? Almoçar com a família numa praça de alimentação com mais de 30 opções, comer aquelas sobremesas, tomar um cafezinho, aquelas comidinhas deliciosas, fazer compras com as amigas, são centenas de marcas de moda, se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema que tem de mais moderno, passear com o seu amor, fantásticos restaurantes com uma gastronomia apaixonante, enfim. Você vai passar momentos únicos pra compartilhar com pessoas especiais. E o Vale Sul Shopping está com você em todos os momentos, porque simplesmente você é especial, né Luquinha? Ontem eu tava lá, manda um abração pro pessoal que foi no desfile do Oscar, que foi bem bacana, né? Quem não quer ter um sorriso bonito? Mas pra isso, gente, você precisa contar com profissionais sérios, capacitados, e eu falo aqui sempre da Ortovip, que são mais de 10 anos na nossa região, e é uma clínica completa, que vai cuidar de você, seja qual for o seu problema. Quer ver como tem gente muito feliz com a Ortovip? Eu moro em Brasília, eu venho sempre a Cachoeira Paulista, né? A casa de uma amiga minha. E eu cheguei lá e encontrei ela com um sorriso lindo, maravilhoso, eu queria ter um sorriso assim também, e aproveitei, foi aonde eu conheci a clínica do doutor Otágio. Eu me senti assim, muito constrangida, né? Com meus dentes. E agora eu tô feliz, posso sorrir à vontade. Vem aí a oitava etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, dia 6, a gente conversa com vocês. Bom, e a gente sorri também quando tem festa, né? E hoje no quadro Dia de Festa, o buffet Splash vai dar dicas pra gente, como fazer, de repente você contratou o buffet pra 50 pessoas e chegou muito mais. Dia de Festa, confere aí. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas. Hoje eu tô aqui pra responder a pergunta da Maristela de Jacarei. E ela pergunta, caso eu contrate o buffet pra 50 pessoas, e no dia apareça 40 ou 60 pessoas, o que acontece? Geralmente, o cliente faz uma lista com o número de convidados e duas semanas antes ele confirma a quantidade com o pessoal do buffet. O buffet, ele fica preparado pra atender até mais 10 convidados, além dos contratados. Uma forma segura de prevenir surpresas é pedir para o seu convidado confirmar a presença com antecedência. Aqui no buffet Splash, nós temos tudo para o seu dia de festa. E na semana que vem, a gente volta para falar sobre se uma criança se machucar durante a festa, o que fazer. Surpresa também do Splash. Doutor Marcelo, a gente volta depois do horário eleitoral, que graças a Deus termina hoje, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. A gente volta depois com mais tempo, depois do horário eleitoral. Um beijo pra vocês todos, todos me assistiram, meu paizão, carequinha, lindo, gostoso. Um beijo. Beijo, doutor. Bora, Luquinha. Beijo pra vocês, grande abraço. Amanhã a gente tá de volta pra conversar com você. Exatamente, o horário não é normal, Pedro Mariano, graças a Deus. Fiquem com Deus, vamos fazer compra com Vale Choque. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho